Feliz dia do professor, eu sou professor, eu escolhi essa profissão, poderia ser qualquer outra coisa Até porque quase eu fui outra coisa, eu fiz faculdade de direito, estudei em colégios bons, fiz curso de inglês, de espanhol Fiz outros cursos também, de computação, fiz faculdade de direito, tive oportunidade de estagiar em tribunal, em escritórios Pude quase ser um advogado, nem cheguei a me formar porque a música falou mais alto Olha, só pra vocês terem uma ideia, eu estava no meu último semestre praticamente, a ponto de pegar o diploma Mas a música falou mais alto, fiquei entre terminar a faculdade de direito e ir pra São Paulo pra dar aula Numa escola de música que eu queria muito dar aula, e aí eu escolhi a música Então, percebam bem que é uma paixão, é um amor, é algo muito forte dentro de mim Primeira vez que eu dei aula, eu tinha por volta de 15, 16 anos, tinha acabado de aprender, sabe o que? Escala maior e campo harmônico maior Aquela coisa bem basicona, chamei os meus amigos ali, que eu tinha acabado de conhecer num retiro da igreja Vamos lá, quem quer aprender é tocar guitarra, tocar violão e tal Fomos lá, porque foi a minha primeira aula Porém, eu lembro que ali eu senti a necessidade de transmitir conhecimento, de passar algo E eu via no rosto deles aquela vontade de aprender E de falar, não, o que esse cara tá falando? Eu quero entender e tal Então, essa paixão, esse amor, é algo que a gente, eu não sei se nasce com a gente Mas, no meu caso, foi uma paixão que foi ganhando força com o passar dos anos Como eu falei, eu estava quase terminando a faculdade de direito, mas escolhi a arte de ensinar e a arte de tocar também E, claro, foi difícil, é difícil, nada é fácil Porque, se eu fosse um advogado, todo mundo ia me chamar de doutor Eu ia ter um reconhecimento maior Aqui, na cidade onde eu moro Ou qualquer outro lugar que eu fosse morar Como músico, é aquela história, aquela velha história Ah, tu és músico? Ah, mas tu trabalha com o quê? Não tem muito mais essa pergunta hoje em dia Mas existe no subconsciente das pessoas aquela ideia de que músico é vagabundo De que músico, enfim, não faz nada Mas, percebam bem, eu passei mais de seis anos estudando em escolas, em institutos e com professor particular Pra eu poder me preparar pra dar aula Então, o conselho que eu dou pra quem tem a vontade de ensinar É que, primeiro, tenha paixão, tenha amor pelo ensino E, segundo, que estude Sabe, entra de cabeça Não faz meia boca Se é pra aprender, aprende de verdade Porque isso vai te garantir conhecimento Agora, além do conhecimento, além da paixão por ensinar Tem que ter um terceiro elemento Que é a simpatia pela pessoa A simpatia pelo sonho que a pessoa tem de tocar guitarra ou violão De compreender o universo musical E essa compaixão Por esse sonho que a pessoa tem de aprender O professor tem que ter uma sensibilidade muito grande Porque a gente tá lidando com coisas que vêm lá da entranha da pessoa Então, se eu não souber Administrar o ensino A paixão pelo ensino Obviamente A disciplina A persistência A perseverança Aquela coisa um pouco mais linha dura Mas tem que ter o equilíbrio com A pessoa que tá ali Porque muita gente deixou de tocar Porque professores foram muito duros E não pode ser assim Então, são três elementos Paixão, amor pela música Conhecimento Estudar pra valer mesmo E ter simpatia pelo sonho da pessoa Que tem Esse sonho de tocar guitarra ou tocar violão É isso aí, gente Vai aqui em homenagem a todos os professores Tem vários aqui Você já sabe que no YouTube Tem vários professores de guitarra, de música E não só de música Mas de outras áreas Mas vai aqui meu parabéns Meus parabéns Pra todos os professores de guitarra De música Porque nós somos Guerreiros Muito guerreiros Pra poder se Se Colocar nessa vida como músico Porque a gente sabe que Não é uma tarefa tão simples Mas é muito prazeroso E a gente sabe que a nossa missão É muito maior do que simplesmente Tocar uma nota É deixar um legado Deixar uma marca E fazer com que As vidas que passam Pela mão do professor Sejam transformadas E que realizem os sonhos Então é isso aí Um abraço E feliz dia do professor Novamente